Por que o uso da maconha não deve ser legalizado? Veja, nós estamos assistindo a uma campanha mundial, não somente no Brasil, para a legalização da maconha e, então, alguns cristãos católicos ficam perplexos, se perguntando o que dizer. O argumento principal que é apresentado para a liberação do uso da maconha é que a maconha, sim, ela é uma droga, ela causa uma certa dependência, mas ela não é uma droga tão potente assim e, em segundo lugar, usa-se o argumento da necessidade terapêutica da maconha para algumas pessoas, porque, em algumas doenças, comprovadamente, cientificamente, se viu que a maconha tem resultados bastante positivos, portanto, ela cura algumas pessoas ou ajuda na cura de algumas pessoas. Bom, para nós respondermos adequadamente a esta pergunta, nós precisamos, então, passar por três áreas nas quais a liberalização da maconha iria influenciar. a ética, a política e o direito. Primeira coisa, o que dizer eticamente, moralmente, do uso da maconha? É ou não é pecado o uso da maconha? Bom, nós devemos dizer que é pecado, sim, o uso da maconha, por quê? Porque a maconha altera o estado de consciência da pessoa e, portanto, isto não está de acordo com a dignidade do ser humano. Aquilo que nos faz seres humanos dignos é o nosso pensamento e a nossa capacidade de decidir e a maconha, ela altera essa realidade, a pessoa que fuma maconha, ela torna-se uma pessoa eufórica com uma labilidade na sua capacidade de decidir, perde uma certa consciência consciência e ligação com o mundo real, por isso, para que uma pessoa possa licitamente usar a maconha, perdão, moralmente usar a maconha, ela precisa, então, ter uma razão muito séria para fazer isto. Sendo assim, o uso excessivo da maconha é um pecado mortal. Quando a pessoa usa a maconha e realmente altera gravemente o seu estado de consciência, está pecando gravemente. Mas você poderia dizer, mas eu uso a maconha de forma moderada. Bom, o uso moderado da maconha seria, então, pecado venial, mesmo assim, pecado. Se você diz, ah, mas pecado venial a gente comete todos os dias. É verdade, no entanto, este pecado venial, em especial, ele tem uma potencialidade muito grande de tornar-se pecado mortal. Por quê? Por causa das suas circunstâncias. Embora você possa usar a maconha moderadamente, isto pode causar um grave escândalo para os mais jovens, pode fazer propaganda de uma droga que não deve ser socialmente promovida, pode causar tristeza, desunião na sua família, pode fazer até mesmo com que você fique na possibilidade iminente de um pecado grave. Porque, uma vez que você atordoou a sua capacidade de decidir, você está se colocando na ocasião próxima de pecado e isto é algo grave que você não deveria fazer. Ainda mais, sabe-se que a maconha é a porta de entrada para outras drogas e aí sim nós estaríamos lidando com uma realidade bastante perigosa. Sendo assim, a maconha é sim um pecado, moralmente falando. O segundo ponto é a questão política. Não lhe causa espanto que aqueles mesmos que fazem uma campanha mundial para a legalização da maconha, ou seja, o que é que essas pessoas pensam, o que é que está por trás desta estratégia? Bom, a estratégia é uma estratégia de manipulação, ou seja, de engenharia social. Uma sociedade que usa o tabaco não é uma sociedade entorpecida. Uma sociedade que usa a maconha, sim. Nós sabemos que o tabaco com a nicotina promove até mesmo uma atuação e um desempenho do cérebro melhor. A pessoa que usa a nicotina é uma pessoa mais vivaz, que pensa de forma mais ágil, enquanto a pessoa que usa a maconha, muito pelo contrário, fica num torpor e essa pessoa é facilmente manipulável, existem consequências da maconha que têm uma repercussão social, a perda de memória recente, o fato de a pessoa ficar eufórica e dócil a uma manipulação. Sendo assim, nós estamos diante de uma campanha que não me parece muito sadia para o bem comum, comum, que é a finalidade última da política, por isso, politicamente falando, a promoção da maconha não é a promoção do bem comum porque o uso da maconha irá corromper o tecido social e irá fazer com que as pessoas cada vez mais se tornem objeto de manipulação e de engenharia social possibilitando uma ditadura, possibilitando a derrocada da democracia. Sendo assim, chegamos ao terceiro ponto, que é a questão do direito, a questão jurídica. O que é o direito? O direito é aquela área de encontro entre a ética e a política, ou seja, o direito é daquele mínimo moral, mínimo ético que uma sociedade sanciona, penaliza por causa do bem comum. Então, nem todo pecado é crime, mas aqueles pecados que são sancionados e penalizados como crime são pecados que a sociedade vê que são algo que atingem diretamente o bem comum. Ora, analisada a situação, o que é que nós vemos? Nós vemos que este pecado, que é o uso da maconha, ele tem uma especial característica política de desagregar a sociedade e contribuir para o mal, ou seja, é algo que não promove o bem comum e, por isso, legalmente falando, juridicamente falando, os nossos legisladores deveriam proibir o seu uso por causa do mal que provoca socialmente. Algumas pessoas poderiam argumentar nesse aspecto dizendo assim, não, mas espera lá, o senhor está fazendo um argumento que já foi usado em outras épocas, por exemplo, para a criminalização do uso do álcool, a chamada lei seca, porque, afinal das contas, nós vimos que isso não dá certo, se você proíbe, as pessoas continuam consumindo, existe uma diferença muito grande entre as duas realidades. no caso do álcool, nós não podemos dizer que o uso do álcool seja sempre pecaminoso, por quê? Porque somente o uso em excesso do álcool altera o estado de consciência da pessoa e, portanto, torna-se pecado. em primeiro lugar, o álcool, ele não tem uma finalidade de entorpecimento como realidade primária, ou seja, você pode consumir o álcool, sim, de forma moderada, de forma adequada, sem que aquilo altere seu estado de consciência. claro, pode causar um bem-estar físico, mas você não perde a sua capacidade decisional e nem aquilo te leva, necessariamente, ao pecado. Por isso, o álcool não deve ser criminalizado, embora o seu consumo excessivo possa ser pecado, enquanto a maconha não é assim. Então, a finalidade primária do álcool não é o entorpecimento, mas o é da maconha, ou seja, a maconha, mesmo consumida em pequenas quantidades, altera a consciência da pessoa e, para utilizá-la, nós precisaríamos de uma razão muito séria e muito grave. Por isso, nós, cristãos, que somos pelo bem comum da sociedade e não somente os cristãos, as pessoas que acompanharam esse raciocínio, que, aliás, não sei se você notou, eu não fiz nenhuma menção da Bíblia, não fiz nenhuma menção de catecismo, não fiz nenhuma menção de autoridades meramente cristãs, eu só usei aqui aquele grande conselheiro do homem que é a razão. Qualquer pessoa de boa vontade que pense sobre isso chegará a esta conclusão, a legalização da maconha certamente não irá servir ao bem comum.